Você tem dois tipos de camada, você tem a camada de pixels, que é essas aqui que a gente tá trabalhando, né? Quando você abre uma imagem você tem o plano de fundo e o plano de fundo vai conter a imagem que você abriu, então é uma camada de pixels. Essa camada nova que eu criei aqui também é uma camada de pixels, eu usei para pintar com o pincel, né? Criar pixels aqui de tinta, então é uma camada de pixel. Como que eu criei essa camada aqui? Eu cliquei ao lado da lixeira, tá? Quando você clica ao lado da lixeira, nesse ícone que tem um mais, você cria novas camadas. Essas camadas, olha só, ela vem vazia, ela vem sem preenchimento nenhum, você não tem informação nenhuma nela, por isso que fica esse quadriculado, certo? Agora, não confunda criar uma nova camada, que é aqui ao lado da lixeira, com duplicar uma camada, que é o Ctrl J. O Ctrl J vai fazer uma cópia da camada que tá selecionada aqui. E criar uma nova camada significa criar uma nova camada sem nenhum tipo de informação. E tudo isso daqui são camadas de pixels, mas nós temos um outro tipo de camada, que são as camadas de ajuste. As camadas de ajuste, elas não têm informação de pixel nela, elas têm simplesmente um ajuste, tá? Então, por exemplo, eu criei uma camada de ajuste aqui, através do meu painel de ajustes, que é a curva, tá? Curvas. Um dos ajustes mais conhecidos aí do Photoshop. Automaticamente aqui, o meu painel de propriedade já abriu me mostrando essa curva. E agora, então, eu posso personalizar essa curva. Eu quero aplicar um contraste aqui, ó, eu venho e faço uma curva em S. Nós temos uma aula completa falando só sobre esse ajuste de curvas, que é muito poderoso, tá disponível lá na plataforma pra você assistir no módulo de lives. E aí, olha como essa camada aqui, ela é diferente. Esse ícone aqui, ó, ele não tem o quadriculado, ele não tem imagem, ele não tem nada. Ele tem simplesmente uma bolinha ali que indica que isso aqui é um ajuste. Essa é uma camada de ajuste, certo? Não é uma camada de pixel. Ela tá aqui simplesmente pra representar esse ajuste e ela possui propriedades semelhantes às camadas de pixel. Ou seja, você pode alterar a opacidade desse ajuste de curva, você pode alterar o modo que ele vai interagir com as outras camadas também. Então, por exemplo, eu fiz uma curva aqui, tá? Só que, olha só, ela ficou muito forte, certo? Concorda? Eu fiz uma curva que ficou muito forte. Então, eu posso vir aqui e baixar a opacidade dessa curva pra ela não ficar tão forte assim. Então, se eu deixar em 20%, ó, ela já não fica tão forte.